Vocês já vão deixando o like porque eu já tô todo sem jeito aqui, eu nem comecei o vídeo, eu tô aqui no lugar que não tem ninguém E assim ficou maneiro Então família, seja bem-vinda no canal, tá ligado? Quem não é inscrito, seja bem-vindo também, aproveita e já pega, já deixa o like e compartilha o vídeo pra geral Mano, eu deixei lá no meu estragar ontem, né? Que como? Do nada eu quis trazer o meu vlog assim, no meu dia a dia de trabalho É vlog, vlog, eu não sei que porra é essa como eu já falei, mano Não sei como é que se fala, mas eu tô aqui ó, já ó Caralho, tô no puro esqueleto É verdade Mas aquele pique, mano, eu tô aqui, vou aqui tentar gravar tudo pra vocês, tá ligado? Não sei se eu vou dar uma gastada porque aqui na rua eu gasto mais do que trabalho É, eu gasto mais do que trabalho, trabalho junto com meu pai, meu pai tá aqui dentro ó É, tá bom Aqui é a casa, aqui é onde que a gente morava, tá ligado? Não tava assim como nós tava morando aqui, mas depois que a gente foi embora daqui, fui morar lá no Mauro e Márcia Ficou assim, eu vou tentar gravar tudo pra vocês, tá ligado? Eu esqueci Aí família, é assim, tudo começa assim Eu trabalho com negócio de bomba, bagulho de água Aí tudo começa assim ó Eu ligo o disjuntor que tem aqui dentro, tá ligado? Tem dentro dessa casa aqui Aí eu vou lá, ligo o disjuntor Aí tá ligado, eu fecho sempre o registro que tiver pra cima desses quatro Se tiver pra cima tem que deixar tudo assim atravessado E eu abro essa torneira pra tirar o ar Depois que tiro o ar Aí eu posso vir ali e jogar água pra pessoa que tá sem água, entendeu? Porque cada um tem que ter o dia aqui Ah, não sei muito bem explicar essas coisas não Até que eu tô conversando como blogueiro agora, eu não sei como é que é, entendeu? Mas tô aqui, vou tentar gravar tudo pra vocês Aí, calma, mano Eu explico aqui pra vocês como é que tá o bagulho da bomba aqui, tá ligado? E aí que ele pique, agora é só ficar esperando as águas das pessoas se mexer Ah, mano, se explicar muito bem não, vocês vão entender, eu tô no decorrer do dia No decorrer do dia, é, no decorrer do dia Eu porque eu vou tá no tempo de trabalho Tá o tempo chuvoso, eu esqueci de tá de guarda-chuva, eu esqueci de tá dar o cara que tem um capô pra proteger meu cabelo, entendeu? Porque meu cabelo tá bonitão Mas é que ele pique, mano Isso acontece só comigo Agora eu vou ali, vou tomar o café da manhã, tá ligado? Mano, Deus Olha, já deixa o like porque eu vou aparecer na rua Bora, bora Vai, calma Vou botar aqui, ó Pum Aí eu, pum, coisa aqui, entendeu? Ó, fica aqui assim, ó Tá ligado? Aí eu morava nessa rua, rapaz Tudo pra vocês, irmão Eu vou mostrar tudo pra vocês, tô felizão, tá ligado? Meu pai tá ali, ó Aí, pai, dá um salve aí no meu canal Olha aí, rapazão, salve, salve Para, para Aí tem que ficar carregando todo Mano, toda, toda Direito tem que ficar carregando esse cara Esse cara pesa muito, cara Ô, é? Zora, gente A gente brinca assim mesmo, tá ligado? Meu pai tem uma intimidade terrível Faz até dois irmãos Aí eu vou tomar o café agora, tá ligado? Falei na padaria, comprei o pão, o presunto Aí sobrou Coca-Cola ontem Eu trouxe o pão Vamos aí, cara, tô falando Aí, tá ligado? Eu vou tomar o café agora Uma Coca-Cola mesmo E aí que ele pique todo Aí eu, pum Fez o café da manhã do papai E o meu Aí eu vou bebendo na garrafa mesmo Sou faveladão mesmo, bagulho, tá ligado? Aquele pique todo Aí, troca, acabei de tomar café, tá ligado? E agora eu fico tranquilão, tá ligado? Mexendo no celular O celular não é meu, tá? Eu não ando com o celular na roupa Porque eu fui roubado por 12 anos, entendeu? Então é um trauma que eu tenho, tá ligado? E tipo, mano Eu sou peidão também Eu sou o Frank Bom dia Olha o Frank Dá um salve lá no meu canal, Frank Oi? Dá um salve lá no meu canal Dá um salve lá no meu canal Que eu tô com o canal Não vi nada Dá um salve lá no meu canal Deixa Aí, né, troca Pra aquele pique Se vocês estão gostando Se vocês já estão gostando desse vlog Que pra mim tá uma merda Porque eu não faço nada No meu trabalho Se vocês querem mais tipos de vlogs assim Deixem no comentário, entendeu? Que eu vou trazer mais Não A meta é 30 likes Se eu bater 30 likes Eu trago outro vlog, entendeu? E aquele pique, mano Se eu bater 30 likes Eu trago outro vlog De qualquer lugar Agora eu tô perdendo já A timidez, tá ligado? No começo do time No começo do vídeo Eu tava todo time Mas agora já tô já Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Tá ligado? Não Então não fica Caralho, mano Eu tô abandonado Ninguém veio aqui ainda Essa hora Eu acho que já eu sabia Que eu ia fazer um vlog Eu acho que já eu vi uma história Ontem que mora aqui na rua Ninguém quer aparecer Do outro lado, o Leandro Ele mora ali na frente, tá ligado? Não sei se eu posso ficar gostando dessas coisas Não Mas já foi que se for Ai, Leandro Sei que tu vai ver esse vídeo Tamo junto, já é, mano? Tamo junto Que ele pique sozinho Mano Tô fazendo sozinho Meu pai tá lá no quarto Não dá nem Aí, tipo, eu vou lá em cima Entendeu? Nem que eu sou 11 minutos e pouco Mas eu vou lá em cima agora Pra ver, tá ligado? Depois vai ser Enchei mais de uma caixa Depois não vai mandar duas horas Pra caixa lá Outra caixa lá E acabou E aqui ele pique Mas vai ter mais coisa aí pra aparecer Vou lá em cima agora Caralho, cheio de vergonha Vou vir pra cá Que interliguei Ai, cansei Já viado É, tá bom Lugarinho Só que não Vou vir aqui agora Pra ver se eu tô achando assim O bom daqui é que não tem ninguém Ai, pô Ah, não, pá Se eu tiver, não tiver Vai, pá Mano, é só no Matagal Que eu vou ter que vir agora Pra vir Ai Paz de virar cana Porra Caralho Ai, agora eu tô descendo Mano, praticamente É isso que eu faço No meu trabalho, entendeu? Vem aqui só aqui em cima Pra virar De virar Registro Tem que levar mais coisa pra vocês Esse vlog ainda vai ter muita coisa por vir Eu acho Ai, agora eu tô descendo Já tô aqui na rua da cana de novo Ai, meu Deus Não, não é mesmo de novo Fica mostrando muito Nossa, eu não vou levar porrada Do moleque daqui Eu sou creio daqui Mas não sei, eu levo porrada Ai, tropa Agora já tá pra menina lá em cima Entendeu? Ai, depois eu acho que eu vou ter que subir lá Pai, eu vou ter que subir lá em cima depois Não vou Ai, eu vou ter que subir lá em cima depois Eu não queria mais fazer o que, né? Ai, aquele pique Rapaziada A água tá lá pra cima Dá um sóbio aí pra geral E aí, rapaziada É nóis Olha aí, Jairão Olha o gostinho Olha o gostinho da rua da menina Ele é maneirão, né? Maneirão, maneirão Ele vai fazer mais nos meus bichos Vai fazer o que agora, Jair? Oi? Vai fazer o que agora? Vou pagar a internet Agora que tá todo mundo aparecendo Caralho, tropa O tempo tá muito feio, cara Coete Não, tio Eu vou, não, tô gravando pro canal Eu tô gravando, eu tô gravando pro canal Se eu tiver que bater Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, até amanhã Aqui, ó Deixa aqui Não sei, eu já ia, já ia Ó, a chave, perdida Esconde, esconde Deixa aqui, depois que ele joga Aí, ó Aí, ó Ti, ti Não, não vai levar não Não vai levar não Deixa ele quebrar agora não Deixa ele quebrar a cabeça dele Aí, pessoal, assim, ó Puta, sume Isso lá Como é que tu perde a chave assim? O que é isso, cara? Como é que tu perde a chave? O que é isso aí? O que é isso aí? Sério? Deixou lá fora não, né? Deixou lá fora não? O que é isso, cara? E a boa? Aí, rapaziada Se vocês verem a chave dele Eu cura Vou entregar, rapaziada Lá fora Aí, essa daqui, Jair É isso aí, porra Fala, fala, fala Se inscreva no canal do meu filho Caraca, menino Você quer que eu apareça, maluco? Não, tá no papai, porra Deixa um like aí, gente Rapaziada Porra, rapaz, vou falar? Ó Não, rapaz, fala do teu ouvido Lá, rapaz, nessa rua só tem só Viciado de passarinho Ai, teteu, teu pai Fala com o pai dele no celular Já, mano Olha lá, baixinho assim mesmo Não consegue pegar nem o passarinho Olha lá Fala boa, rapaz De novo Caraca, de novo Ei, Juan, dá um salve lá no meu canal lá, Juan Ah Ó, outro Vi me esquecendo a chave, olha lá Esqueceu a chave, depois esqueceu a máscara Tá levando tudo agora? Tá levando tudo agora? Tá levando tudo agora? Aí, esqueceu a máscara Perdeu a chave E tô levando Depois esqueceu a chave Ah, já veio, já Aí, ó É da time Fruzão Fruzão Gente, deixa no comentário que é o melhor time, valeu Não vou nem discutir com ele Porque ele está no perrengue Fruzão 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 Gente, eu já me soltei tudo E esse cachorro é forma, né? Saca só Fruzão 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 Vou botar a brusa aqui que eu vou subir Brotei de novo Eu tô brotando direto, né, cara Porque eu tô mal tempo assim Mexer, sem gravar Porque o cara que eu fui lá fora Comprei umas paradinhas, tá ligado? Comprei umas surpresinhas pra mamãe E comprei meus produtos de caderno Depois vou ter que talvez vou voltar lá fora Pra ir comprar outras coisas, entendeu? Comprei também um bagulho pra minha mãe Tá ligado? Minha mãe Noutro dia eu escutei minha mãe falando Que ano que eu posso Ó Só de boa Só de boa Gente, ele tem um canal Vou deixar o canal dele no link da descrição Valeu Vocês vão lá, se inscreve lá no canal do meu pai Então família Vamos pra casa agora, entendeu? Não, vou esperar marcar um tempo pra chover embora Se eu já tá quase parando Não sei como era pra eu vou embora porque Eu nunca estrago meu cabelo Foi esse daí Tá ligado? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Se vocês não gostaram, deixa o like também Se vocês quiserem mais vlogs Deixa aí no comentário A meta pra me trazer mais de um vlog A meta é 30 likes, entendeu? O vlog, da onde que eu vou trazer Eu não sei da onde que é Mas eu vou trazer, tá ligado? Eu vou trazer Como é que ele fica, rapaziada? Se inscreve no canal aí Quem não é inscrito, valeu E até o E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo